E aí, rapaziada, vamos voltar agora, vamos tentar, né, agora aqui deu mais suave. Eita, cuzão. Obrigado aí a todos os inscritos do canal, feliz pra caramba, velho, 46 inscritos, velho, cê é louco. Com falta de vídeo aí pra cês, tá? Certo, mano? Fude aí, se inscreva no canal, por gentileza. E tamo junto. Nossa, falei que que não me sentiu. Eita, porra. Bora, CG. Eita, porra, Diego, eu vou morrer. Eita. Pega o meu céu aí, faz uma graveira. Já tô fazendo, já. Comeu? Comeu, mano. Então, faz uma com o meu. Tá. Faz aí. Aperta a bola do meio, calma aí. Eu vou colocar no calfacete, mano. Não, vou fazer pra nada. Quer ver o seu vídeo, relaneado? Tamo junto, deixe seu like. Tamo junto, já. Tá, né? É que é nóis. É a mulher. Aê, caralho. Oi.